Ele nasceu em 18 de maio de 1883, em Cuiabá, província do Mato Grosso. Desde criança, ele queria ser militar. Um tempo depois, ele entrou no exército. E depois disso, ele começou a comandar alguns comandos militares e foi subindo de patente. Depois disso, ele virou político. Um tempo depois, ele virou o presidente do clube militar do Brasil, ministro de guerra do Brasil, e o presidente do Brasil. Infelizmente, ele faleceu em 11 de junho de 1974, no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. E se a perceber, eu estou falando do Eurico Gaspar Dutra. Ou simplesmente, Eurico Gaspar Dutra. E o resto, o historé. E o resto, o historé do Brasil. Tchau, tchau.